Para fazermos este penteado lindo e fácil, nós desembaraçamos bem o cabelo, partimos no meio. Partimos atrás também, que é para... que nós vamos fazer duas partes. Uma liga só para separar os cabelos. Pronto, começando. Nós vamos fazer uma trança simples aqui na frente dos dois lados. Ficando assim, e nós vamos fazer... vou prender enquanto eu faço a outra, o outro lado do mesmo jeito. Agora, eu vou juntar uma com a outra. Tiro a pinça. Agora, eu junto uma com a outra. Agora, vamos começar. Eu pego uma mecha... Pego uma mecha, enrolo... E coloco entre a trança que nós fizemos. Agora, eu pego outra mecha, enrolo com a mecha que nós colocamos dentro, olha... Juntamos e enrolamos. Juntamos e enrolamos. Colocamos novamente dentro da trança. Outra mecha... E assim, nós vamos fazer até chegar no fim. E assim, nós vamos fazer até chegar no fim. Fica assim. Agora, eu vou colocar uma pinça enquanto eu faço a outra. Do outro lado do mesmo jeito, olha... Pegamos uma mecha... Enrolamos. Enrolamos. Colocamos dentro da trança. Pegamos outra mecha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Agora, juntamos tudo e colocamos uma liga. Ficando assim nosso lindo penteado. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.